E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Inspirar. E agora com um tema muito interessante, Network. Em um mundo cada vez mais competitivo, ter uma boa rede de contatos faz toda a diferença. Conhecer novas pessoas, participar de eventos, trocar experiências profissionais, ajudar as pessoas e mais importante, ser lembrado amanhã. Isso é networking. E ele não só pode, como deve ser estimulado a cada dia que se passa. E acima de tudo, mantido. No mundo corporativo, estar bem relacionado é quase que obrigatório. Como hoje em dia a oferta supera a procura, é preciso ser competitivo e sua rede de contatos pode te ajudar e muito a conquistar uma vaga em uma empresa. A indicação é o principal caminho para conseguir um emprego. Ou seja, quanto mais pessoas você conhece, maiores chances você tem de ser indicado por alguém em algum momento. Mas o Network não é útil apenas na hora de arrumar um emprego. Ele pode contribuir, e muito, para o cotidiano de qualquer profissional. A pessoa pode recorrer aos seus contatos para trocar informações para desenvolvimento de políticas e projetos, buscar profissionais em relação comerciais. Mas é preciso deixar claro que a função do Network vai muito além do próprio ganho pessoal. Muito pelo contrário, se esse é o único objetivo em vista, é melhor tirá-lo de mente já. Pois o Network sempre deve ser uma via de mão dupla. Quando a rede é lembrada apenas quando o profissional precisa dela, ele acaba se distanciando dos contatos. É preciso estender a mão e contribuir com as outras pessoas. A importância do Network para o sucesso profissional é o tema do Inspirar com Lula Filho, que começa agora. O termo de origem inglesa, Networking, vem da união de duas palavras. Net, que significa rede, e Working, que quer dizer trabalhando. A palavra é usada para definir o crescimento de uma rede de contatos onde pessoas possam dar referências boas sobre você, sobre seu trabalho e suas habilidades. Mas veja bem, o Networking trata-se da lista de pessoas com as quais você já manteve contatos, além das pessoas que lhe foram indicadas por outras pessoas. O Networking é investir nessa lista, trabalhar os contatos, conhecer pessoas de ambiente que você não costuma frequentar. É fazer espontaneamente alguma coisa por essas pessoas. É manter contatos com as pessoas que vai conhecendo em cada lugar, trocar algumas palavras com mais pessoas. A consultora americana Diane Darling, autora do best-seller Networking, Desenvolva Sua Carreira Criando Bons Relacionamentos, aponta três pontos que devem ser seguidos nas etapas de planejamento do Networking. O primeiro passo é fazer uma lista de seus contatos e avaliá-los, priorizando o método de trabalho que leve ao aumento da rede de relacionamentos. O segundo é reconhecer a importância de contar com apoio para ajudar a desenvolver os relacionamentos com mais eficiência, como, por exemplo, ter alguém que o ajude a melhorar a impressão que se deixa no primeiro encontro com futuros contatos. E o terceiro e último passo é saber se encontrar, interagir e se comunificar de maneira eficaz com as pessoas, incluindo aspectos práticos de comportamento. Sua rede de contatos pode ser iniciada em qualquer ambiente, seja ele profissional ou mesmo social. Procurar ex-empregadores, ex-colegas de trabalho, ex-formandos de turma, clientes, fornecedores, concorrentes, membros de associações de classe, amigos e parentes, pode ser de grande valia. Os contatos estabelecidos ao longo da vida representam uma ótima maneira de começar a rede de relacionamentos. Não custa também se apresentar e pedir informações. Solicite o nome de profissionais e manifeste o interesse em marcar uma reunião para conversar melhor e ouvir sugestões. Mas não esqueça, nunca diga que seu intuito é arrumar um emprego ou pedir ajuda. Frequentar lugares como eventos profissionais, congressos, palestras e participar de listas de discussão de gente de todo o país também ajuda a abrir portas. E quando fizer a sua rede, não se esqueça de mantê-la. Seja por e-mail, telefonemas ou mesmo redes sociais. Uma dica é sempre que receber cartão de visitas, anote quem é a pessoa, onde conheceu, assuntos discutidos e por fim, tenha o controle de todas essas pessoas. Assim, fica muito mais fácil manter e preservar sua rede de contatos. Ainda que a procura do emprego não seja a única utilidade do networking, é importante dizer que muitos empregadores confiam muito mais em candidatos indicados por pessoas de sua rede de relacionamento do que aqueles que simplesmente enviam currículo sem conhecê-los. De acordo com o INEPAD, Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração, 80% das vagas de nível superior são preenchidas por indicação. Quanto às vagas de presidente e vice-presidente, 90% das empresas não anuncia ou divulga oportunidade. Em se tratando de cargo de gerência, o número cai um pouquinho, mas ainda assim é alto, 75% das vagas não são anunciadas. Confrontadas com uma massa de currículos de pessoas desconhecidas, todos se apresentando como preparados e competentes para assumir as vagas que estão disponíveis, as empresas certamente preferirão avaliar primeiro aqueles candidatos que cheguem por indicações e recomendações pessoais de amigos, colegas e profissionais, cuja colaboração é inteligente e desinteressada. As pessoas já reconhecem a importância de fazer um bom networking. O problema é que muitas pessoas ainda não sabem como mantê-las. Essa rede de contato é super importante para nossas vidas. Quantas pessoas e quantas ocasiões nós já fomos salvos, ajudados por pessoas de nossa rede de relacionamento. E quantas vezes algumas pessoas que nos ajudaram, a gente até esqueceu de ligar para agradecer. Esse tipo de comportamento é um dos que mais compromete a nossa rede de relacionamento. E você, o que tem feito para cuidar da sua rede de relacionamento, do seu network, dos seus amigos, da sua rede de contatos? Saiba que em algum momento da vida, você pode precisar de alguma dessas pessoas. E o melhor ainda é que em algum momento essas pessoas podem precisar de você. É bom que você tenha a porta aberta para que essa pessoa sinta-se à vontade em procurar você. Pense bem nisso. E agora, encerramos mais esse bloco. Mas não saia daí. Daqui a três minutos eu volto com uma entrevista e uma dica de livro bem bacana. Volto já. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.